Fala pessoal, de boa? Meu nome é Guilherme, tô gravando esse vídeo pra mostrar aqui as ferramentas que eu comprei e pra mostrar que com mil reais você consegue montar uma arcenaria pra iniciantes ou pra robistas e sem rolar muito eu vou mostrar aqui já a listinha das coisas que eu tenho que eu comprei e quanto que eu gastei, se você tiver com pressa você procura lá, comprei tudo na loja do mecânico algumas coisinhas não, mas isso aqui foi o total, deu mil e cinco reais e dezenove centavos e vamos lá, vou apresentar as coisas que eu comprei esse Moto Esmeril de 360 watts da Ford G eu comprei ele pensando na seguinte situação eu precisava fazer de um torno de madeira só que por conta da pandemia e aumento de preço as coisas subiu muito na época tava 600 reais e eu pensei, ah, eu vou fazer o meu próprio torno, eu vi uns vídeos sobre aí eu falei, eu preciso correr atrás de um motor só que os motores dessa mesma potência tava muito caro aí eu vi o Esmeril na loja do mecânico ele saiu por 200 reais é o FG 050 se você for atrás, eu pesquisei pra ver se também não era porcaria eu vi alguns vídeos do pessoal falando bom eu falei, eu vou decidir, eu vou comprar por 200 reais só aí você mata um coelho com um cajada dois coelhos com cajada só, né? vai ter um Esmeril e um motor pra você poder fazer o seu projeto do torno é até uma coisa que eu vou mostrar mais pra frente no vídeo futuro que ainda não tá terminado eu só fiz a placa aqui e ainda tô bolando ainda mais pra frente eu vou mostrar como vai ficar certinho mas vai dar certo, tá bom? então tá, o Esmeril 200 o próximo da lista o suporte pra fradeira Esparta que foi R$139,90 foi esse suporte aqui, ó eu também, mais uma coisa que eu precisava aqui foi uma necessidade que eu senti é de ter uma fradeira de bancada é difícil você fazer algum trabalho com precisão só com a fradeira manual aí eu corri atrás fradeira de bancada também tava caro e as baratas era marquinha ou seja, você iria pagar R$400 uma fradeira de bancada e não ser bom, entendeu? aí o que eu pensei? eu compro uma fradeira boa no caso é Makita essa daqui e o preço dela foi R$249,00 na época na época que eu quero dizer faz uns 3, 4 meses hoje ela tá R$279,00 na loja do mecânico mas na época foi R$249,00 eu compro uma fradeira boa vai durar bem e um suporte como eu vou trabalhar com madeirinha coisa leve não precisa ser uma coisa de grande precisão foi R$139,00 eu achei bom é daquele jeito, né? você não pode esperar muita qualidade tipo, porque uma coisa barata mas é bom não é ruim não vem com uma marcinha também de 35mm engate rápido aqui você joga pra frente pra trás é bem legal uma boa pedida pra proposta do vídeo que é uma marcenaria pra iniciante robista que seja barato próximo da lista foi o esmeril suporte pra furadeira furadeira e a cola a cola pra madeira foi a Wood Wood Glue a 2 eu comprei ela também é uma coisa que foi mais da minha necessidade como eu vou trabalhar com madeiras que precisaria ter resistência a água eu comprei essa daqui pra fazer o teste também também no começo então foi a Wood Wood ela foi R$67,00 tem a Tight Bond que o pessoal tá comentando aí mas eu vou testar e colei eu fiz essa colagem aqui usei o grampo que mais pra frente eu vou falar e o segundo já é o grampo aqui que é o grampo da Forte G R$83,21 paguei R$59,90 quando eu vi a foto eu pensei que fosse menor mas bem parruda ó bem grossão mesmo bem resistente pelo preço eu achei bom eu não tenho o costume de comprar essas coisas mas pelo preço eu achei bom foi justamente com ele que eu fiz essa colagem aqui parece ser boa a qualidade vamos ver conforme eu vou trabalhando vou fazendo mais vídeos e mostrando como é que tá o desempenho mas muito bom é o próximo da lista o jogo de formão que como eu iria fazer o torno precisar trabalhar com o torno eu comprei já aproveitei eu comprei o jogo de formões da Elite cara aparentemente muito bom também a mesma situação coisinha barata você vê se você fosse comprar em qualquer outro lugar deixa eu puxar aqui seria bem mais caro um jogo de formão desse mas eu achei bom vamos ver usando ele já vem bem oleoso com óleo para não enferrujar vem 8 peças ele foi R$64,90 na loja do mecânico também alicate rebitador R$15,90 isso aqui não é um item tão necessário para marcenaria mas isso é uma coisa que eu comprei teve algumas coisas que eu não coloquei como aquele jogo de chave ali eu não coloquei na lista o multímetro mas é coisinha besta de R$20,00 R$15,00 também que não não está no escopo da marcenaria para roubista iniciante mas é uma coisa boa você ter eu não coloquei nesse preço total aqui o alicate foi R$15,90 jogo de broca para madeira é uma coisa muito importante você vai trabalhar com madeira você precisa ter jogo de broca eu comprei até 10mm essa é da Forte G aqui também bem legal eu usei a de 10 e eu usei a de 5 a de 5 eu usei para fazer um pré-furo aqui para a bancada para colocar esse parafuso de 10 aqui e o jogo de brocas foi cadê R$19,99 comprei uma broca para vidro de 12mm que foi R$8,90 essa daqui ainda não usei eu vou fazer umas bases de vidro para fazer mais para frente eu mostro o que eu vou fazer no canal e tá aí foi R$8,90 também na loja do mecânico o serrote ramada foi ele que eu usei para poder cortar a bancada veio maior caxeta essa madeira aqui e eu comprei esse serrote aqui de uma loja aqui perto é até uma coisa ruim eu tinha comprado uma Tico Tico na loja do mecânico só que veio com um problema ela veio com o motor macetado tá lá para devolver ainda e ainda não veio eu falei eu tô com pressa eu fui e comprei o serrote serrou de boa coisa pouca eu serrei essa tábua aqui de caxeta e essa daqui eu fiz esse quadrado aqui usei pouco mas muito bom não parece ser ruim não uma marquinha boa tinha Stanley e essa ramada lá na loja eu peguei a ramada acho que tava R$40 deixa eu ver o preço dela foi R$40 mesmo a Stanley tava R$99 mas cumpriu bem o uso que foi só fazer essa bancada aqui e o próximo é o jogo de serra copo de 15 peças foi a coisa da lista que mais teve variação no preço com o tempo a furadeira variou R$20 e o jogo de serra copo variou quase duplicou o preço tava R$49,90 que eu comprei no ano passado esse daqui e subiu pra R$121 na loja do mecânico não é nem a mesma mesma marca tava é é é forte é na verdade é a mesma marquinha né quer ver eu vou abrir pra vocês verem aí você entra lá na loja do mecânico exatamente esse joguinho aqui só que tá branco e não tá com a marca Forte G tá Bras Forte se eu não me engano e tá R$121 lá eu paguei R$49 foi em março do ano passado ou desse eu não lembro não faz muito tempo não ele vem as 15 peças vem o já vem com duas brocas com os guiazinhos assim pra você furar eu achei bem bacana pra você fazer um furo esporádico aí valeu a pena quando era R$49 hoje eu não pagaria R$121 mas não sei né não sei como tava o preço essas coisas um jogo de soquete de 40 peças que foi R$39,90 esse meio da Ipiranga aqui ó deixa eu abrir pra vocês verem aqui ó é uma coisa bem simples é bem tabinha mas já me ajudou muito eu desmontei a tampa da caixa de engrenagem do meu carro com isso daqui eu parafusei a bancada eu já fiz várias coisinhas com esse tipo já se pagou já pelo que eu paguei foi R$39,90 vai sobrar as pitinhas com a traquinha mais ou menos mas serve aí vem com esse canhão aqui pra usar nos pitos e foi isso aí R$39,90 e uma serrinha de mão ela foi até mais cara que o serrote foi essa serrinha aqui mas olha aqui ela tem o corpo em alumínio ó é igual a moça da loja disse dura pra vida inteira se você cuidar direito eu comprei ela na época pra poder serrar uns pallets que eu ia precisar e também pra serrar uma coisinha esporádica aqui ela me serviu bem tem essas duas aqui e é tico-tico quando voltar né do do problema que deu lá no motor então é isso aí pessoal todas essas ferramentas aqui ó deu R$1.005 pra você iniciar pra robista ou pra serviço de marcenaria iniciante você quer abrir um negócio é um preço bem em conta com R$1.000 você consegue bastante coisa as madeiras já é fora da proposta do vídeo as madeiras pra fazer a bancada foi R$117 parte de baixo foi pallet velho eu comprei tipo vamos situar o balde uns R$1.200 você tem uma boa oficina pra você trabalhar beleza se você gostar aí segue a gente aí pra fortalecer e obrigado falou